O torcedor foi um dos fatores principais dessa partida. Pelotado, vai lotado. Vai pesar hoje, vai pesar. Vai pesar. O Tritonor! 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 Vamos lá, vamos por primeiro, vamos atrás dele? Vamos juntos, Luciano! Você falou na câmera que era o André Nunca da entrevista? Eu não tenho culpa nenhuma se você perdeu de 10 a 3. Eu não tenho culpa nenhuma se você perdeu de 10 a 3. Eu tava fora com o Reinaldo. O time dele não é bobo, dá pra ir pra cá. Eu vou dar isso aí, meu amor. 3 mil gigas! Vou dar essa aqui, eu vou dar para o alcalde. Tinho! Rua! 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 Eu e o Jocenei atropelamos ele. Tem que parar de falar um pouquinho, só pensar em jogar assim um bocadinho mais grande. E ele para toda essa jogada, você tem que fazer isso, faz aquilo. Dá o pego. Eu acho que ele é um chapéu. César, você pode segurar. A gente tá conversando aqui agora, a gente vai vencer hoje. No próximo jogo, você vai querer conversar comigo. Mais três aqui, o triângulo. Você vai lembrar disso. Pode me chamar lá para conversar. Eu vou te falar. Estamos em casa, vamos por tudo. Temos que esperar os pontos perdidos aí no vídeo do jogo. Não é perigo, mas... Vamos, cara! Vamos, vamos, vamos! Temos que entrar desde o começo, desde o começo! Desde o aquecimento! Vamos! Vamo! Doce! 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 Vamos deixar alguém roubar o nosso sonho? Não vamos deixar ninguém roubar o nosso sonho aqui não Ainda mais dentro de casa, todo jogo é difícil Mas ninguém vai roubar o nosso sonho não Não é fácil, mas temos que ter essa confiança e ir pra cima deles Vamos, vamos Quem manda aqui a gente? O ritmo é nosso Tudo nosso aqui hoje, hein? Vamos lá, vamos lá! 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 A Rádio do Rio de Janeiro! O Rio de Janeiro é grande! É grande! É grande! É grande! É grande! É grande! A gente sabia que ia ser complicado, sempre é difícil, cara Nesse jogo fácil, já disse E eles estavam muito bem taticamente ali atrás Que corram o que se precisa para estar arriba, macho Aplausos Eu tive a felicidade de fazer uma linda jogada ali e achar o Diego. Eu dei meu especial no pique. O Diego achar o Bruno Pérez. O gol da equipe inteira que batalhou desde o primeiro minuto, do primeiro tempo até o último. Eu me feliz demais por poder ajudar com o gol e comemorar com 57 mil pessoas é algo fantástico. Parabenizar todos os que estavam aqui e dizer que com eles a gente é muito mais forte. Segundo golentor em sua carreira. Ih, tá maluco. Você é maluco, rapaz. O importante é manter a liderança. O time está de parabeniz. Guerriou até a final e graças a Deus conseguimos a vitória. É inexplicável. É um momento muito especial para mim, principalmente pela vitória. E é um momento muito gratificante pelo apoio. Todo o grupo foi super importante no retorno e que todos nós possamos fazer uma grande temporada. A gente está ciente de que a maioria dos clubes virão aqui bem fechados. Porque sabe a força que a gente tem junto com a nossa torcida. Então, a gente sabe que uma ou duas bolas virão ali para decidir o jogo. Hoje veio, não foi diferente. Graças a Deus consegui fazer a defesa e na sequência, mérito coletivo demais de pé em pé a bola, a gente fez o gol e está todo mundo de parabéns. Vamos! O que eles passaram ano passado e o que eles fizeram, lotando estádio mesmo assim, acho que hoje eles têm feito desfrutar do momento que todo mundo está vivendo. O torcedor também está desfrutando disso porque fez para merecer também ano passado e incentivou um time num momento bem difícil. Então, hoje é desfrutar. Todo mundo vindo no Morumbi e voltando para casa no domingo com vitória, que é o que interessa. Para esse torcedor que vieram aqui hoje e lotou o Morumbi, continuar assim com esse pensamento positivo. A gente vai chegar longe e a arquibancada é lotada, é bonito demais, valeu? Obrigado por vocês estarem sempre aí com a gente. Hoje foi lindo, estamos juntos. Obrigado e vamos aqui, mano. É nóis! Bola a fase!